Um adolescente de 13 anos foi apreendido em flagrante pela polícia militar após tentar assaltar a própria avó, uma idosa de 74 anos na zona leste de Poços de Caldas. Para a polícia militar, a idosa relatou que não foi a primeira vez que o neto fez ameaças para conseguir o dinheiro. Segundo a aposentada, as agressões acontecem com frequência e, além disso, ela teme que algo de pior aconteça com alguém da família, inclusive crianças que moram na mesma casa. A polícia militar foi até a casa da vítima depois de receber denúncias de que o adolescente teria entrado no imóvel portando uma arma na cintura. A PM cercou a casa, o menino tentou fugir por uma janela dos fundos, mas foi surpreendido e apreendido. Uma réplica de arma de fogo foi encontrada em cima de uma cama, em meio às cobertas. A mulher ainda relatou aos policiais que, mais cedo, o neto teria procurado, exigindo a ela que ela desse dinheiro para ele. Como ela se negou, ele a ameaçou, dizendo que iria pegar um revólver e dar um tiro na cara dela. Olha que absurdo, hein, gente? O neto dela, com esses dizeres para a avó dele. Pouco depois, o adolescente voltou à casa da avó, desta vez portando o revólver e dizendo que mataria a vítima se ela não lhe desse dinheiro. Neste momento, a vítima e o suspeito ouviram sirenes de viatura se aproximando e o menor trancou a avó em uma sala e tentou escapar pelos fundos da casa quando ele foi capturado. Ele foi levado para a delegacia juntamente com a réplica de revólver que foi apreendida. O caso deve ser encaminhado à vara da criança e adolescência de Poços de Caldas para que providências sejam tomadas.